Eu sou o José, aluno de Engenharia Civil da Faculdade FATFAJAR. Olá, eu sou o Wendel, aluno de Engenharia Civil das Faculdades FATFAJAR. Ao longo dos anos os equipamentos têm ficado cada vez mais eficientes, mas o seu consumo tem que necessariamente ser mais econômico. Podemos calcular isso através da seguinte fórmula. Potência em watts vezes o número de horas vezes o número de dias, tudo isso dividido por mil. Hoje as vampadas mais atuais são as vampadas de VED, que são 80% mais econômicas que as incandescentes e 30% mais econômicas que as fluorescentes. Ou seja, uma lâmpada de LED de 18 watts equivale a uma lâmpada fluorescente de 25 watts e a uma lâmpada incandescente de 100 watts. Além da sua durabilidade, uma lâmpada de LED pode durar até 30 mil horas, quanto que uma fluorescente pode durar até 8 mil horas e uma incandescente apenas 1.200 horas. Uma lâmpada de LED possui 3 vezes mais vida útil que uma lâmpada fluorescente e 25 vezes mais vida útil que uma lâmpada incandescente. Jedi.